Vamos de música, Bertinho? Vamos de música. O que você vai fazer pra gente? Bom, eu vou fazer uma música que se chama Domingos, que eu fiz em homenagem ao ator Domingos. Daqui a pouco, vamos lá. Montanheia, né? Domingos Montanheia. Rio viver, rio vivo, rio fluir. Puxam as águas, encobra, eleva, ao contrário da terra, oxalá. As profundezas da alma não tem que entender. É veleiro, é veleiro e canção. Sangue que é eleito, Jordão, sem leito. Sangra-lhe o peito com a seca, Deus meu. A água engole, devora a tua carne. Prende nas pedras, suga-lhe o líquido pra somar com o seu. Faz teu delírio encontrar com o meu. Ancorar sempre no divino E renascer Domingos dormindo Não se esquece de seguir as nossas redes sociais, é muito importante. Só assim você receberá as notificações e as novidades da TVT. É só acionar o sininho. Em todas as redes, estamos como Rede TVT. Curte a gente! nenla É só de ser Ah amizade Não se esquece de segure Ah amizade e achar Ah amizade Na mesma Ah amizade